Fala, fiotes! Eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez. E, galera, eu não sei de fato o que nós vamos ver aqui hoje, tá? Mas é real que eu estava olhando o X, o antigo Twitter, e vi aleatoriamente, do mais nada, uma publicação com um trechinho desse jogo aqui, que se chama O Capitão... Nossa, acabou a música. Bom, tudo bem. Que é o Capitão Blood. Eu acho que é isso, né? Capitão Blood. Bom, estou curioso para ver qual é que é isso aqui. Só para vocês terem uma ideia. É uma demo para PC, que está disponível na Steam, mas não tem sequer data para o jogo ser lançado ainda e tal. Então, é um jogo novo, porém, pelo que eu vi no X, é algo moldado a jogos na época... A Hack and Slash, né? Na época de PS2 e tal, PS1. Se realmente for isso o que eu vi lá e meio que entendi... Bom, isso aqui parece ser bom. Então, bora lá. Vamos ver qual é que é. A música voltou do nada. Vamos lá. Jogar Nova Aventura. Normal. Estou bem curioso para ver o que é isso aqui, cara. Se você é velho de guerra, mano, provavelmente esse jogo vai te trazer bons sentimentos. Call everyone to arms. Say your prayers. We're gonna cut your throats, dogs. Fallen by now, you scurvy seelouse. Hmm. 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 Leave a wench on, boy. A noble one. Bring me her alive, and I'll decide what to do with her later. Let the fish come. Psst. Lorraine, go to your cabin. Elm aboard! Rip her open! They're gonna ram us! God save us! Keep your courage, men, for the glory of Aden. Come on, you dogs! Send them to J.B. Jones' locker! Time to cut them throats! Half-bikes. Allease. Time to cut them off. Come on, you dog! Come on! Come on! Come on! O que está acontecendo? Lorraine! Ei, você aí! Horam! Tiver-me-tembo! So, ele me envia com um capa, não há chance de pegar. Então ele entra e desce sobre o capa e... BOOM! E então ele me deu uma novidade. Deixando-me-me-diz. Não é você, você! Decentos de pessoas agora! Agora eu te juro. E aí eu te peço. Eu te peço. Eu te peço. Mas eu não tome. Eu não tenho que ver. Você não tem que comer em again since that day. Must be feeding me now. O que é isso, de qualquer forma? O gato mais velho que eles nos encontram de volta? Pode ser por tudo que eu me importo. Esses duchos derrotam a força de mim. Essa é a última vez que eu vou para o dinheiro fácil. Falando de dinheiro, eu poderia apenas ter uma ideia. Cap'n, por favor, não se preocupe em um escumbo. Além disso, eu não tenho até gastado metadeira do que fizemos na última vez. Você não acha que eu gostaria também? Também temos muito mais de dinheiro que os duchos raves. Há uma guerra em frente, entre England e Spain. E guerra sempre significa que há de dinheiro para ser feito, Walt. Há muitas vezes. 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 Se nós tivéssemos a chance, nós voltaremos para a England, riqueza como reis. Há muitas vezes. Você está dizendo que você está planejando se tornar um privateer? Quem nunca nos dá uma letra de mar. Há muitas vezes... Você poderia mostrar um pouco mais entusiasmo, shipmate. Mas ainda, nós devemos estar prontos em caso de qualquer coisa acontece. A... 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 A Spaninha. A que? A Spaninha. Onde eles vêm? De onde eles vêm? Senhoras e senhores, nós estamos prontos. Walt, olhe fora. Eu vou lidar com esse pão. Caraca! Espera aí! Caraca! Espera aí! Dá para agarrar? Nossa, mano! É boa o forno! Opa! Olha lá! Olha lá! Outra arma! Vamos! Puta! Esse aqui era amigo, mano! Galera! Os comandos lembram muito o God of War. Os clássicos. Inclusive, a roladinha é no mesmo lugar. É na loja. Anthem! E aqui, eles só estão. A rola! Jogar! Ofo! Ofo! A rola! Ofo! A rola! Ofo! Tô gostando, vambora. Venham, espanhóis. Você também pode lutar à distância. Ah, legal. Oh, tiro! Cara, eu dei um tiro. Vá lá! Tome! Mano, parece um gato. Eu tô pegando a perna. Toma essa pistolada. Tome! Tome! Cara, é o God of War. É o God of War. É o God of War de pirata. O louco! Tá. Barril! Fome! Cara, isso é muito PS1, PS2, né não? Ah, não! Toma! É o creitão da pirataria, mano. Descansar uma granada? Não, não! Eu quero a rapieira aqui. Não dá, não? Não dá. Que bom. Ah, eu quero a rapida. Abraço! Boa! Os homens estão avançando na rua de Tau, e os homens Tau têm tomado refúgio lá. Temos que salvá-los! Para a rua de Tau! Eles estão indo! Os homens estão rompendo a porta! Para a rua de Tau! Vamos! Para a rua de Tau! 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 Mano, isso aqui é God of War! Você vai... Para a rua de Tau! Ai Bomba Tira Olha lá a cabirinha E aí eu tenho que apertar o que mano? Não entendi Eu tenho que apertar a cara na cabirinha Não sei Ô louco Boa Matou né É o bolinha que tem que apertar Pô dá pra matar Matar a inocente Não dá pra pegar Não dá pra pegar Ai tem que defender mano Não Qual que era o botão? Vai Finaliza Boa Cara Cara isso é total inspirado em God of War galera Nos clássicos Os clássicos Nem sei se era pra estar matando esses caras Mas eles estão fazendo barulho Então E agora mano? Onde eu vou? Homem também Eram todos aliados Onde eu vou? O que é o barulho? O que é o barulho? O que é o barulho? É o barulho? É o barulho? Não dá pra ter que bater Beleza Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Toma. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. É isso? É para detonar? Impedir a galera de entrar? Será que? Tá certo! Acho que é para impedir os barcos... Oh! Associez! 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 É um bagulho explode velho! Ae! Um foi pro sábio! Eu acho que é pra eu ir lá! Não faz sentido! Vai lá! Vai dando uma roladinha! Oh mano! Achei que eu poderia ir aqui e ir até lá! Achei que eu poderia ir aqui e ir até lá! O inimigo está na peste! Ah! 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 Bom оружio! É! Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL Caramba! Nossa, velho! A CIDADE NO BRASIL Cara, eu tô achando que eu tô fazendo alguma coisa errada, não é possível Aquele naviozão... A CIDADE NO BRASIL 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 É legal jogar com ele, só que ele tem menos recurso né A CIDADE NO BRASIL Algum Abrei Caramba! Cara, adorei isso! Oh, mano! Tá de brincadeira! Abravo! Não! 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 Vixe! Não deu tempo! Que bagulho feio! Não! 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 AAAAAA! AAAAAA! AAAAAAA! 1 ai pera ai cara pera ai cara nossa mano é isso pera ai cara pera ai cara boa a 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 o a a a o o Seguindo que pegou a volta para mim Tá quase Nossa Tá quase Arranja mais um baú Tem mais um Nem precisa Precisa, agora é obrigatório Se eu não errar os QTE Tome 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 Muito bom Melhorias Cara, o bagulho é completinho, mano Olha lá Olha lá Tome 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Coisas nessa pegada hoje E essa galera aqui Não se preocupou em ousar E fazer um jogo nos moldes dos antigos Pô, gostei, da hora Fica a indicação Testa a pegada E aí comenta no vídeo também O que você achou, beleza? Beijo no coração Até a próxima, galera Valeu! Tchau, tchau!